Tom Dilo, a Igreja Católica, ela é talvez uma das poucas, se não a única instituição que tem dois mil anos de continuidade, falando mais que isso, mas quase um número redondo, sim. Portanto, com mudanças, passou por períodos históricos distintos, nasceu na Antiguidade, atravessa a Idade Média, marcando muito a Idade Média, organizou universidades, participou da vida intelectual de forma bastante presente ao longo de vários séculos na Europa, construiu conhecimento, participou do processo de modernização, toda a dialética da modernização. Queria perguntar para o senhor o seguinte, que conselho o senhor teria a dar para alguém que quer fazer uma instituição para que ela dure dois mil anos? Olha, é uma boa pergunta, hein, Pondé? Mas, você é filósofo, pode me ajudar. Mas, eu acredito que algumas bases são importantes. Algumas bases são importantes. Primeiramente, uma instituição para ter durabilidade, ela tem que ter credibilidade e tem que ter verdade. Sem verdade, sem falar da verdade, uma instituição não vai longe. Por outro lado, ela tem que estar do lado das causas boas. Não significa sempre das causas vitoriosas, das causas boas. E, por isso mesmo, ao longo do tempo, ela pode pegar as poeiras do tempo, né? O Papa Francisco usou uma expressão meio forte quando ele disse, eu prefiro uma igreja enlameada, mas envolvida com os pobres, com os doentes, com as pessoas marginalizadas, do que uma igreja de mãos limpinhas, mas sem graça e indiferente à situação do povo. Pois é, a igreja, ao longo da história, muitas vezes, ela ficou enlameada. Ela ficou também confundida com as vicissitudes do tempo. Mas, foi sempre possível distinguir entre o que são as vicissitudes do tempo e o que é aquilo que a igreja tem como conteúdo, como anúncio, como proposta. E é isto que é o fio condutor, é o fio condutor da igreja. De modo que as fragilidades, as fraquezas, a igreja é feita de pessoas humanas, não é feita de anjos. E, por isso, também, na igreja não há só santos, há pecadores também. Porém, a igreja tem um norte, tem um rumo, que permanece o mesmo ao longo de toda a história. E tem uma herança histórica muito grande de testemunhos, como o senhor mesmo disse, que ela contribuiu, através da história, a fazer tantas coisas. Mas, também, de testemunhos de vida santa, de vida digna, de heroísmo e assim por diante, de vida doada aos povos. Isso faz parte, portanto, de um lastro de credibilidade que ela tem. E, por isso, também.